Música Se eu fizer um personagem lindo na televisão, se o meu trabalho for incrível, eu quero que todo mundo me pare na rua e fale, ó incrível, que legal, vou achar bacana, pra falar do trabalho. Se eu fizer uma peça, eu quero que ela bombe de sucesso, eu quero que um número maior de pessoas possam vê-la. Eu vou achar incrível que alguém me pare na rua, ainda mais... Você só dá entrevista quando você tá fazendo peça, né? Só dou entrevista quando eu tô fazendo peça ou quando tenho uma amiga grávida, querida. O que você escolheu pra fazer esse show, exatamente? Na verdade, eu sou descendente de egípcios, né, e eu danço desde os 5 anos de idade. Então, eu sempre quis ter, de estimação, uma serpente. Então, de qualquer maneira, se eu não seguisse a carreira mesmo de bailarina, com certeza eu teria uma serpente de casa pra criar. Mas, gente, como assim? As crianças querem ter cachorro, rato, no máximo camundongo. Como é que alguém quer ter uma cobra pra... Porque eu sempre gostei de animais exóticos, já criei sapo, já criei rã. Ah, tá. Peguando. Ah, bom. Então, o seu negócio já é mais exótico mesmo. Mais exótico. Você tem que fazer o que agora, minha? Eu queria descer, eu queria fazer uma... Comprar uma coisinha aqui embaixo, umas florezinhas. Você viu que a minha sala tá pelada, eu adoro umas florezinhas na minha casa. Posso com você? Porque agora, amor, é o seguinte, a pessoa deixou, deixou. É. Também não fica dando limite pra minha entrevista, eu vou com você. Então, você vai com medo. Se você hoje ficasse famosa, o que você gostaria de ser? Você continuaria aqui? Ah, eu gostaria de te mostrar o outro lado, que eu sou atriz profissional. Mas você é? Sou ator também. Mas você é formada? Sou formada. Você fez curso de teatro? Fiz, sou profissional. Ah, tá. Então, a cobra, na verdade, é só o motivo pra você querer ser atriz. Isso. Como todo mundo. Todo mundo quer ser atriz, né? Mas, assim, por exemplo, eu viesse aqui, eu jamais imaginaria que você fosse atriz. Você não acha muito distante ser balarina com uma cobra pra depois querer virar atriz? Por isso que eu tentei, por várias vezes, me inscrever no Big Brother, né? Porque ali ia poder mostrar esse lado. E você é bem mulher possível, né? Você gosta de ver as coisas do dia a dia, né? Farmácia, supermercado. Ah, eu vou na academia, eu tenho uma academia aqui perto. Eu acordo, leio o jornal. Eu tenho que ler o jornal sempre. Se eu tiver que gravar às 7 horas da manhã, eu vou acordar às 6 pra ler o jornal. Às 5, eu leio um pouquinho do jornal, tomo café, que eu também não saio, assim, tomar café. E vou gravar. Quem que é famosa que você se espelha? Tem alguém? Tem. Quem? Tem a Grazi. A Grazi do Big Brother. Isso, a Grazi. Porque, assim, a Grazi é uma em mil. É, é um em mil. Isso aqui, depois que acaba a flor, você amarra na plantinha lá de fora, no jasminho, em alguma daquelas palmeiras que eu tenho, e elas ficam dando flor. Então, eu gosto muito de orquídea. Eu levo muitas orquídeas brancas, essas amarelinhas, e levo essas plantinhas que vêm no vazinho já, e que eu enfeito no meu terraço. Eu boto lá. Você conhece a Natália do Vale? Conheço. Você gosta dela? Gosta? Então, já que você é atriz, eu vou te propor pra gente conhecer ela, conhecer um outro lado de quem já é famosa, que é importante, porque a gente tem uma ilusão da fama, que muitas vezes faz a gente perseguir uma coisa que nem é. E aí, a gente vai fazer uma cena nós duas. Pelo menos você vai ser famosa um pouquinho. Vamos lá, então, será que a gente chama a Merit pra sair? Tem que chamar? A direção do programa tá dizendo que eu tenho que chamar a Merit pra sair, pra fazer o sketch pra gente. Que bom. Isso é glamour. Gente, posso falar? Tudo bem, ela é linda, mas é muito nojento essa linguinha que sai, deixa eu ir embora. Tchau, vamos. Tchau, gente, obrigada, foi ótimo. Tchau, Rina, vem aqui. Essa é a Natália, tá, Rina. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Falei que você ia conhecer ela? Sim, ela é linda. Ah, obrigada. Você quer ser atriz? Isso, isso. Ah, conta pra ela que essa profissão é muito difícil, que você já passou por tudo, já contou. Eu tento falar que eu já passei por tudo nessa vida, mas ela é, conta um pouco você que você quer ser, você é bailarina? Eu sou bailarina, sou descendente de egípcios, eu danço desde os 5 anos, são 19 anos dançando e... Você quer ser famosa? Quero ser reconhecida pelo meu trabalho, como bailarina e como atriz. Essa palavra pelo meu trabalho foi... Foi importante. Aqui o que a gente falou, né? Nath, aqui tem uma cobra. Ah, ela tem uma cobra? Quer ver? Quer conhecer a Merit? Oi. Tem medo, Nath? Cobra? Amor, é uma mega... A outra vem, vem pra cá. Isso que eu tô grávida. Eu tô com muita bicha, meu pai. Precisou você pra me trazer essa experiência, que eu não pensei que eu fosse ter isso, eu já viajei. Muito. Pelo Oriente, nunca peguei numa cobra. A gente sempre tem um sketch que a gente faz no final, né? Pra gente mostrar, você já falou que já tentou entrar no BBB seis vezes, né? Então a gente pensou, já que a gente tem um pouquinho mais de experiência, de carreira, pra gente te ajudar a fazer um sétimo vídeo pro BBB. O que você acha, Nath? É, vamos tentar, né? Quem sabe, no próximo, ela entra. Ela entra. Lista de conselhos pra entrar no BBB. Mostra que você sabe dançar. Aí você vai dançar um pouquinho. Acho que no vídeo tem que ter dança. O que você acha, Nath? Ah, tá. Tem uma frase boa. Eu não sou apenas um corpinho, eu tenho conteúdo. Mas eu acho que essa já foi muito falada. Ela podia fazer o contrário. Falar, gente, eu não tenho conteúdo nenhum, eu sou um corta. Isso é bom, porque aí é original, adorei, gente. Todo mundo me adora, mas não piso no meu pé, que eu vire bicho. Eu acho que ela podia falar, eu viro cobra. Vamos fazer um vídeo, que agora ela vai conseguir entrar no BBB. A gente começa com o qual take, você acha? Tem que dançar, né? Tem que dançar. Vamos dançar, né? É importante dançar no BBB. Primeiro é você dançando, né? Acho que esse take é importante. Agora a outra é mostrar o corpão, né, gente? Isso, não, é isso. E tem que dizer que não tenho nenhum conteúdo. Eu sou só um corpão. E aí você faz essa jogada de corpão que você sabe aí. Qual é o outro item? Eu só quero ganhar um milhão. Não quero comprar casa pra minha mãe. Não quero ajudar a minha família. Eu quero ganhar um milhão e torrar. Tudo no dia seguinte, excelente, Natália. Que coisa original, hein? Eu quero causar polêmica, barraco e confusão. Então você vem, você vem desfilando. Olha, eu quero criar barraco. Eu não quero fazer amizade com ninguém. Eu vim pra criar polêmica. Além de tudo, eu tenho uma cobra. Ação! Gente, eu não tenho nenhum conteúdo. Eu só tenho um corpão. O objetivo de entrar no Big Brother é pra ganhar um milhão. Eu não vou comprar nada pra ninguém. Pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pros meus irmãos, pras minhas sobrinhas, nada. Eu vou torrar tudo no dia seguinte. Eu vim aqui para criar polêmica. Além de tudo, eu tenho uma cobra. Vocês não conhecem a minha cobra. Eu vou criar a maior confusão nesse Big Brother 10. Vai ficar na história, eu tenho certeza. Porque eu tenho a merite, que é a minha certeza. Eu não quero posar noa. Nem que eu ganhe um milhão. Eu não posaria noa de jeito nenhum. Antigamente, era realizada pelas sacerdotisas egípcias. No antigo Egito, foi lá que nasceu a dança do ventre. O berço da dança do ventre. Então, naquela época, tinha aquele culto da fertilidade. Então, a serpente tem o símbolo da sabedoria. Há cinco anos que você criou ela. Cinco anos. Como é criar uma cobra? Melhor do que criar cachorro. Porque não precisa tosar. Olha só os benefícios. Não precisa tosar, precisa dar banho. Bom, eu levo pra passear porque eu quero. Mas não precisa levar pra passear. Cachorro você tem que levar. É, ração você tem que dar todos os dias. Um ratinho é um negócio super rápido de se arrumar. Você congela um ratinho e bota ali. Um ratinho é um negócio super rápido.